O Luchanai, ao Loury, militantes, não simpatizantes, município de Lauter, Nianara, a Tó, Itahoto, é bem-vindo, para a liderança do Toto, e bem-marca a presença e a evento, a campanha da Né. Tu e falemai, ao Nudar, coordenador, comissão política município de Lauter. A cara cató, lia-fuam ida-rua. Onde a metin, fia, não confiança, camaradas siraniam, a nova liderança do Toto, em período de 2023-2028. A criação e oi mai! Fratelli, maná calai! Maná calai! Maná calai! Laltem, maná calai! Maná calai! Lourou, maná calai! Lourou, maná calai! Iliamar, maná calai! Loharen, maná calai! Tutuala, maná calai! Los Palos, maná calai! Segundo, FIAR vai estar na liderança, Fretelín. Tamba 1, com liderança, quadro política de Fretelín Manana Fati. Agora, a mundo com liderança, quadro militar, completo a região, região 2, região 3, região 4. FIAR, ETA, SEEM можно adotar. Terceiro Legão. Desexplorimento de Fretelín HaTúdo, MAS QUE ROTINAR, RUA, RUBALU DEI. guru na resultado positivo, Camarada fina Ita, SANTEON, EIRA INA NAI, EIRA INA NAI, EIRA INA NA SUKU, EIRA INA NA COMUNIDADE. Mas a fila é uma rota de fogo A tua volta para o fratele Camarada Sia E a região 1 E a Itania Amã General Leriana Timor Nudar Membro Troika E a região 2 E a Itania Amã Camarada Luolo Usi Frente Armada E a região 3 E a região 3 E a Itania Amã E a Itania Pai Elixete Usi Região 4 E a Itania Amã E a Itania Amã Somoto E a região 4 E a região 4 E a Itania Amã E a Itania Amã São 2 assis E a Itania Amã Ia Itania Amã Ia Itania Amã Ia Itania Amã O que é isso? Fretiline Seiman-Am, Manambuotilta. Aua noiva programa, e a itania liderança é a ser a matriata. Maibê, aua a cara que informa, a camarada de ser a, kata que itaiha moniha pkampu iname, se a matriata. Sur aulima fua la reta. Sur aulima fua la reta. Looska ai! Nei duuni, molokha uusik fatigilane. Haukuu viina kamerada siinan, ne vema kekareta lehtenebaha. Ia haasunnebaha. Hotu hotu mai, basic mai, rabat mai, hodirona, lia murha, lia desevolmentu, dentu tirani manelara, ma camarada siinan. Dalai datan. Bele maio na camarada siinan. Odihanak, na konu, kampu inane. Bele kawai. Odihanak, hau anoi, hau niha lihan, intervenção no, lia bem-vindo, ma kira nedei, molokha uusik, hau inetifika, lau tem, nea uanai tolu, atu bele maikua lia, hatu niha liha mensagem, dentu minuto tolu, ma camarada siinan, e da ilha. Primeiro, camarada, fini pontaleste, vice-secretário, juventude e resistência pontaleste. Faz favor, camarada.